Olá pessoal, eu sou Ana de Jorge e sou amiga do Marcelo Pirata Marcelo é uma pessoa super especial, de um coração enorme, gigante Ele é capaz de fazer qualquer coisa por um amigo, uma amiga Então eu só tenho a agradecer ao Marcelo pela amizade dele e todo o carinho que ele tem por mim Muitas vezes eu passo dias e dias ausente e depois quando a gente se reencontra É sempre um momento de muita festa, de muita alegria Então o que eu quero te desejar nesses 10 anos de canal É que você tenha outros 10 com muito sucesso, com muitos inscritos, visualizações Monetização, bastante monetização, porque não? Dinheiro é bom, a gente gosta, né? Então, 10 anos de muito sucesso, 10 anos de paz, saúde também, muita saúde E alegria e amor também Então amigo, felicidades, parabéns e ó, super beijo pra você Ana de Jorge Eu, Ana de Jorge E aí E aí E aí E aí